E aí, jovens, firmeza? Começando mais um The Division, vamos lá Já tava sofrendo no último capítulo, vou continuar sofrendo, né, pelo jeito Deixa eu trocar aqui, sempre esqueço o botão É uma missão diária, não faço a minha ideia Nossa, aqui tá muito real, cara Não sei se é por causa do monitor, não sei se é por causa do que agora a imagem tava em massa É uma missão de vergonha É uma missão de vergonha Tá meio osso cara, quando acontecer essas explosões aqui também tem um susto, tá muito real, não sei ou é porque o monitor é muito grande eu dou uma impressão que eu tô dentro, eu expliquei essas cores é que eu troquei o monitor, todo mundo tinha um capito que eu não vi o lixo Nossa, tá foda Com certeza eu não tinha feito essa missão, pode ter certeza, mas tá muito perfeito O que é isso aqui? Nossa, a imagem do jogo tá muito perfeita, não sei se eles estão dando um upgrade no jogo, eu não tô vendo, não tô sabendo Mas caramba, tá pego Beleza, eu omentei as configurações quando eu peguei a placa nova, mas dá uma sensação muito interessante no jogo A torreta 3 tá meio quente, mas parece que tá tudo bem, alguma notícia do túnel? A gente disse que foi uma turmação de gás, o fogo tá sob controle, como dá um ataque secundário? Parece que a explosão matou eles, o esquadrão vírgula também, alguém já voltou? Negativo, o Riley foi dar uma olhada Se coloca num lugar nada a ver a torre, tio Ah, merda! Eu vou barreir a área. Nossa, a tarefa diária é matar 5 vendedores. Se o cara não atirou, eles estão correndo depois. Lançando granada! Lançando granada! Prefixando parte de defesa. Sistema acessado. Desabilita a torre do perímetro. Conseguiu. O perímetro caiu. Agora, se junta com as tropas de ataque e termina a varredura. Isso aqui não é uma missão diária não, a tarefa diária, mesmo, era matar 5 caras de elite. Essa aqui é uma missão do que eu não tinha feito mesmo Mas tá estranho, tá missão diária aqui Vou checar um negócio Ah, essa aqui é no metrô Esse celular tá lá em cima Beleza Daqui tanto tempo jogando esse jogo eu tô com uma sensação ruim Zerar Interceptando transmissão de rádio Na Grand Central, estamos sob fogo pesado As torretas já eram e estamos em menor número Solicitando suporte agora Esse jogo vale a pena Esse dinheiro vale a grana que eu paguei nele vale Ah, aqui tem uma saída pra rua Ah, era por lá mesmo Vamos para ver Ah, era por lá mesmo Ah, era ótimo Mão pu¥ O que é isso? Eu já ativei os turrets, agora eu estou invadindo aqui Pegando fogo, tá pegando fogo Sério? Do meu lado? Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Pacer fogo Você não sabe o que meteu. Preciso recarregar. Preciso recarrega. Caramba. Vai o problema do meu PC. Do nada acontece isso. Sem razão alguma. Ah, eu não vou morrer. Olha o PC. Você me matou. Você travou justamente na hora que os caras iam me atirar. É, eu vi que parou bem lá. Outro B no lugar, né? Outro B no lugar. Outro B no lugar. Outro B no lugar. Vem, levanta! Vem, levanta! Onde está o centro? Dá pra defender agora Ah, estou chegando Ah, legal Fim, levanta! Ah, matar! offset 2 mortes Capitão Fully Capitão Fully 1 New kasih código Agora você tá só, né? E aí? Alerta! Interceptado transmissão de raios! Recuar! Eu repito! Recuar! Avançamos demais! Todos os LMB na Grand Central Recuar no posto Hector Alpha! Estamos partindo! Grand Central, reportado! Senhor! Eles estão recuando! Conseguimos! Quero ver o Bliss fazer pouco caso agora! Bom trabalho, pessoal! Tô orgulhoso de vocês! Conseguimos! Conseguimos! Isso! Essa casa é nossa agora! Grand Central! Eu acho que isso aqui é prefeitura, né? Então, esse é o grande momento! A resistência final do LMB é o último lugar onde a gente esperava que esses Cusões se escondessem! As Nações Unidas! E como ninguém vai escrever uma resolução bem severa pra tirar eles de lá, vai sobrar pra gente! Vamos aproveitar que eu tô aqui perto e já vou encontrar! Estamos abrindo suas comunicações e de olho na área! Com certeza é lá que o Coronel Bliss quer jogar sua última cartada! Está com uma missão diária, mas parece a missão da Stories! Não tinha feito essa missão aqui ainda! E aí, acabamos de recuperar um vídeo de celular mostrando como os cretinos do LMB operam! Não é nada bonito! Conheço alguns deles! Mas é bom saber o que estamos enfrentando! E aí... Ah, isso aqui é a missão da história mesmo! Acho que era o último que faltava! Escutem! Quero os seguintes esquatórios do reconhecimento! Centroavante! Vector! Vulcano! Apresentem-se na Pouso Oeste há 21 horas! Vai! Vai se foder, filho da puta! Eu vou cortar a burra do teu anjo! Meu atino! Quero trabalhar com vocês, eu juro! Eu sei das coisas! Leva pro Capitão! Vamos ver se cola! Entendido! Ei, levanta logo! Não vou nos arrepender! Eu juro! Você aí! Ei! Cuida isso! Olha aí! Já tem uma seia de imagens encontradas! Relatórios do vírus, só falta um! Mas já estou no finalzinho do jogo! Isso aí estava marcado como missão diária, mas não era missão diária não! Deve ser algum recurso novo e ele ficou sobreposto com a missão normal! Missão diária é essa aqui, eu acho! Pode ter uma pasta aqui perto! Agora eu tenho que recolher todos esses documentos... Estão aqui perto! Estava falando de chuvelositas! Ah, depois quatro leves... Será que eu vou substituir na minha... Quatro policial? Eu acho que é uma espingarda... Colocada no momento... A velocidade recarga diminui! A velocidade recarga diminui... Não tem muito o que fazer... Muito boa pra... Para não usar... E aí O que é isso? Nossa, virou um monstro essa arma Pra liberar os outros talentos dela, eu preciso subir mais um pouco Deixa eu ver os talentos dela Precisa aumentar em 25% Mostes por tiro na cabeça com essa arma aumentam os recursos de habilidade característica em 5% Aumenta a habilidade Isso aqui Tava quase nada Reserva de tarefa de combate, isso aí eu não tinha em crédito, Felix O que é isso? Reserva de tarefa de combate Ah, abri conjunto, deixa eu ver As recompensas pra abrir o container são máscara de investida Ah, tá, eu ganho Eu tenho um crédito com o Felix aqui Fundos da zona cega Crédito com o Felix aqui, eu não faço a build da Exige Nossa, tô todo foda com agora Cura 2% por segundo durante efeitos de status Nossa, se eu dar tiro na cabeça eu consigo crédito Nossa, coisa pra caramba, hein Isso já vou me surpreendendo Aqui embaixo O que eu faço pra descer aqui Ah, eu já tava descendo caramba Eu tava com a impressão que o jogo não tava me jogando pro final do jogo em si O que é que eu faço portanto? Oh, eu acho que é umditor Ostrasco! Crypto. Oh. Oh. Nossa que susto Eu passei tipo de level Vai logo para a base Consegui mais um aqui Mochila de investida, agente de crédito de fênix, colete de ataque Mochila investida Consegui de sobrecura para todas as habilidades de cura Nossa senhora, muito melhor que a minha Também vou perder muito de dano Não tem como, isso aqui é bem melhor Deixa eu tirar as minhas coisas daqui Tô achando item pra caramba Nossa que imagem linda desse jogo Não consigo parar de impressionar Tá rodando liso mesmo eu gravando Se essa é uma área restrita Só é livre Agora, agora Abre 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 Essa área aqui já é acima do nível 30, 30, 30... Primeira área que eu vou entrar acima Novo encontro... Eles tão vendo Ainda bem que você não tá atirando da gente A JTF tá lutando tudo lado Alerta! Comunicações da JTF Já morreu aqui Calibre baixo! Armas de calibre... JTF tá usido! Puta foi reforma! Análise concluída Comunicações da JTF Comunicações da JTF Comunicações da JTF Comunicações da JTF Todo mundo está bem? Ótimo! Sem você todos aqui estariam mortos Tomara que agora eles pensem duas vezes antes de atacar outra patrulha da JTF Atenção! Forças inimigas se aproximando Se aproximaram daquele jeito né? Comunicações da JTF Nós vamos conseguir! Maldição! Atenção! Forças inimigas se aproximam! Inimigos se aproximando! Inimigos se aproximando! Comunicações da JTF Então, tiro até entre as torres Tire entre as torres Bom que o Jardim tem uma missão É isso ai Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal Se inscreva Nos siga no twitter Estamos na sua língua.